Pessoal, urgente aqui, acaba de sair, né? Inclusive, eu fico até emocionado para fazer esse vídeo agora. Betelgeuse, né? Na verdade, saiu um estudo agora, né? Foi divulgado pelo Observatório Europeu do Sul, né? Aquele que tem vários observatórios aqui no deserto do Atacama, no Chile. Acaba de ser divulgado um estudo que mostra ali que o Very Large Telescope, né? Aquele telescópio gigantesco, né? Que, inclusive, a tradução é Telescópio Muito Grande, o VLT, né? Que fica lá no deserto do Atacama, no Chile. Que faz parte, né? Do Observatório Europeu do Sul. Ele acaba de divulgar um estudo, né? Que mostra que eles conseguiram observar ali a superfície de Betelgeuse. E, acreditem, Betelgeuse, além de estar diminuindo de brilho, Betelgeuse está torta, tá? Isso ficou nítido na imagem. Os astrônomos acabaram de divulgar essa informação. Agora são 19 horas e 40 minutos. Estou gravando esse vídeo agora, né? Na noite de domingo. 16 de fevereiro. Então, eu quero passar isso o mais rápido possível pra vocês. Só peço que antes, claro, não se esqueçam de deixar o like. Clica no joinha aqui embaixo. Se inscreve também no canal. E ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo que a gente posta aqui no canal. Richard, Betelgeuse vai explodir? Bom, que vai explodir vai. A gente só não sabe quando, né? E agora acaba de acontecer uma coisa aí, né? Que eles divulgaram. Hoje, né? Foi divulgado aí o Very Large Telescope, fez uma observação, né? Foi uma equipe liderada por Miguel Montardi da Universidade Católica de Loven, na Bélgica, tá? Os astrônomos fizeram um estudo, uma observação ali com o VLT, né? O Very Large Telescope, que fica aqui no deserto do Atacama, no Chile. E nessa observação eles conseguiram perceber, e ficou nítido, né? Que Betelgeuse, além de estar diminuindo de brilho, né? Como tem acontecido aí nos últimos meses, tá deixando toda a comunidade astronômica aí de olho em Betelgeuse. E agora eles perceberam que, além de estar diminuindo de brilho drasticamente, Betelgeuse também tá torta, tá? Isso mesmo, parece que tá tipo meio achatada, assim, meio inchada numa parte ali. Fica nítido aqui nessa imagem. Hoje, a gente consegue fazer até uma comparação de uma foto feita pelo VLT em janeiro de 2019, tá? E essa imagem, que na verdade foi feita em dezembro agora de 2019. Mas só agora, depois que ela foi tratada, tudo bonitinho, eles liberaram esse estudo agora, tá bom? Super gigantes vermelhas, né? Como Betelgeuse, elas ejetam uma quantidade muito grande de material o tempo inteiro. Isso acontece, né? Não o tempo todo, mas tem picos ali, né? Que tá ejetando esse material, tá? E isso também pode acontecer antes de uma explosão de supernova. Então, ninguém sabe, os acionamos não sabem precisar se isso é de fato um indício de uma explosão. Que uma explosão pode acontecer, tipo, a qualquer momento. Tipo, agora, tipo, amanhã, tá? Pode acontecer? Pode. Betelgeuse vai explodir? Vai. Isso é uma certeza que a gente tem. A gente só não sabe quando que essa explosão vai acontecer. Pra quem não tá muito inteirado aí no assunto, apesar que eu acho difícil você não tá inteirado nesse assunto, porque é o que mais se fala aí, né, nas últimas semanas, nos últimos meses, na verdade, desde o final agora de 2019, é nessa diminuição de brilho da estrela Betelgeuse. A estrela Betelgeuse, pra quem não conhece, é aquela estrela mais alaranjada, meio avermelhada, que fica ali na constelação de Órion, tá? A constelação de Órion, pra quem não conhece, é onde fica aquelas, as Três Marias, né, que aqui no Brasil é conhecido popularmente como as Três Marias. O nome delas são Mintaka, Aunilan e Aunitake. Essas três estrelas alinhadinhas que a gente vê nessa época do ano aqui no Brasil, né, aqui em todo o Hemisfério Sul, é a constelação símbolo, praticamente, do verão, né? Então a gente tem uma visão muito boa dessa constelação de Órion, tá? E essa estrela mais alaranjada, mais avermelhada, era a estrela mais brilhante da constelação de Órion. Agora, né, ela já ocupou o espaço de décima estrela mais brilhante do céu noturno, agora ela caiu, não chega sequer na vigésima posição. E agora, com isso, né, com essa nova observação, a gente fica ainda mais intrigado, né, o que pode estar acontecendo lá em Betelgeuse, né? Porque além de estar perdendo brilho de forma muito drástica, é visível, é nítido, a gente que observa o céu noturno percebeu facilmente que Betelgeuse realmente não está mais brilhante como ela sempre esteve, tá? Apesar de ela ser uma estrela variável, ou seja, ela sofre variação de brilho no decorrer dos anos, às vezes ela está um pouco mais brilhante, às vezes ela está um pouco menos brilhante, né? Então ela tem essa variação, mas o que tem acontecido nos últimos meses não acontecia antes, tá? Isso que também deixou todo mundo aí de boca aberta, tá? Ah, Richard, quais possibilidades, então? O que pode explicar Betelgeuse está torta, né? Então, as possibilidades, de acordo com os astrônomos, né, que fizeram esse estudo, são, em primeiro lugar, ejeção de material, né, Betelgeuse pode estar fazendo uma ejeção muito grande de material. De fato, uma observação feita no infravermelho mostra, como nessa imagem aqui que vocês estão vendo, Betelgeuse, ó, ela está realmente ejetando uma grande quantidade de material. Então, a aparência torta ali da superfície de Betelgeuse, que a gente consegue ver nessa outra imagem aqui, essa aparência torta, ela pode ser explicada tanto pela ejeção de material, tá? Pode ser só mais uma ejeção de material, claro, uma ejeção de material diferente das outras, porque causou uma queda de brilho muito grande, então, esse material, essa poeira, tudo isso que ela está ejetando ali, liberando para o espaço, pode estar ofuscando o próprio brilho dela, de acordo com o nosso ponto de vista. Isso pode ser uma explicação. Atividade magnética também, né, como, por exemplo, o nosso Sol tem a atividade dele, né, tem as manchas solares, isso pode ser resultado de uma atividade magnética lá em Betelgeuse, ou seja, alguma mancha estelar, bem grande, né, inclusive, que deve estar tomando conta lá da superfície de Betelgeuse, tá? E, claro, também pode ser explicado pelos estágios iniciais de uma explosão de supernova. Ah, Richard, então, quer dizer que Betelgeuse pode mesmo explodir, né? Sim, Betelgeuse não só pode, como vai explodir. A gente só não sabe quando isso vai acontecer e a gente não sabe se essa diminuição de brilho drástica e agora, né, essa nova informação dessa aparência torta de Betelgeuse, se isso realmente está indicando aí uma explosão que vai acontecer a qualquer momento, tá? O VLT, né, que é esse telescópio que fez essa observação, ele é um dos poucos telescópios, um dos poucos observatórios no mundo que consegue registrar, que consegue observar a superfície de Betelgeuse. Então, ele consegue fazer isso, né, graças a ele a gente conseguiu essa imagem, mesmo Betelgeuse estando a mais de 640 anos-luz de distância daqui. Ou seja, se a gente viajasse na velocidade da luz, a gente levaria mais de 640 anos para chegar até Betelgeuse. Ou seja, se Betelgeuse explodir hoje, né, se a gente for lá observar o céu e ver a explosão de Betelgeuse, claro, isso pode acontecer sim, não que vá acontecer agora, esse hoje, essa explosão que pode acontecer a qualquer momento, ela pode acontecer agora ou daqui a mil anos, tá? Ou daqui a 100 mil anos. Mas essa explosão, quando ela acontecer, significa que na verdade ela aconteceu há mais de 640 anos atrás, né, 640 anos de diferença aí, porque é o tempo que a luz leva para chegar até a gente. O que a gente está vendo de Betelgeuse é o que aconteceu com ela há mais de 640 anos. Ou seja, pode ser que ela já tenha, de fato, explodido, a gente só não conseguiu ainda enxergar, porque a luz dessa explosão não chegou até a Terra, tá? Em breve, mais imagens, tanto do VLT como de outros observatórios que ficam lá no deserto do Atacama podem elucidar essa questão, ou quem sabe, até mesmo Betelgeuse pode contar isso pra gente primeiro, né, antes dos observatórios, caso realmente uma explosão aconteça, tá? Uma coisa intrigante, né, galáxias como a nossa galáxia, a Via Láctea, né, que tem cerca aí de mais ou menos 250 bilhões de estrelas. Galáxias como essa, elas têm uma média aí de explosão de supernova de uma pra cada 100 anos, tá? O curioso é que a última explosão de supernova que aconteceu aqui na nossa galáxia, na Via Láctea, aconteceu em 1604, ou seja, a gente meio que já está atrasado aí pra uma explosão de supernova. Quem sabe essa explosão, de fato, não aconteça agora, a próxima não seja mesmo da estrela Betelgeuse, tá? Richard, tem algum perigo pra Terra, né, caso a estrela Betelgeuse exploda? Não. Não! Não existe perigo nenhum pra gente, tá? Por conta da distância de Betelgeuse não tem risco algum, apesar de que quando o Betelgeuse explodir, de acordo com os especialistas, né, essa explosão ela vai poder ser vista mesmo durante o dia, o brilho vai ser muito, muito grande, pode ser mais brilhante do que a lua cheia, e esse brilho ele vai durar algumas semanas no céu, tá? Então vai fazer sombra e tudo mais. Vai ser realmente uma visão magnífica. Quem sabe a gente não tenha essa chance, essa oportunidade de estar observando, quem sabe, né, uma explosão de estrela como o Betelgeuse, tá? E como eu disse, não existe risco pra Terra aqui, né, não tem risco algum, porque ela tá a mais 600, 642 anos-luz, na verdade, né, ela tá de distância, aproximadamente 642 anos-luz. Pra uma explosão de estrela ser perigosa aqui pra Terra, ela teria que acontecer a menos de 30 anos-luz de distância, tá? No caso de Betelgeuse, tá a mais 640 anos-luz de distância, então não tem risco algum. Mesmo que ela estivesse na metade da distância dela, risco aqui pra Terra, tá bom? Richard, o que vai acontecer quando o Betelgeuse explodir? Depois que a gente vê aquele brilho todo no céu. Bom, se de fato a gente tiver a oportunidade de ver isso, tá? Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, qual vai ser o fim de Betelgeuse depois dessa explosão de supernova. Isso porque estrelas que têm massa entre 5 a 10 massas solares, quando elas explodem como supernova, sobra uma estrela residual ali no núcleo, né? Uma estrela muito, muito densa, que é uma estrela de nêutrons. Ou seja, entre 5 e 10 massas solares, é uma estrela de nêutrons que vai virar no final, depois da explosão. Entre 10 a 20 massas solares, depois dessa explosão, vai criar ali um buraco negro. No caso de Betelgeuse, ela tem 11 massas solares. Apesar do tamanho dela ser muito, muito, muito maior do que o nosso Sol, a massa mesmo dela, né, é de apenas 11 massas solares. Então, ela está bem ali no limiar, né, entre uma estrela que pode se tornar uma estrela de nêutrons depois da explosão de supernova, com uma estrela que pode se tornar um buraco negro. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, tá? Está aí, então, essa atualização, para vocês ficarem a par do que está acontecendo lá em Betelgeuse, né, a mais de 640 anos-luz de distância daqui, graças a grandes observatórios, como o Very Large Telescope, né, a gente consegue imagens como essa, e quem sabe a gente não tem mais novidades, quem sabe não, com certeza a gente vai ter novidades em breve, a gente só não sabe quais serão essas novidades, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece, claro, de deixar o like aqui embaixo, clica no joinha, isso ajuda muito, antes de sair do vídeo, deixa o joinha aqui, que ajuda muito o nosso vídeo ganhar relevância aqui no YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho também para receber as notificações, não perder nenhum dos nossos vídeos, tá? Compartilha também com os amigos, com a família aí, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, segue a gente também, todos os links eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo, conhece o nosso site e a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com e também participa do sorteio que está rolando aí, tá certo? A gente está sorteando um meteorito lá da nossa loja, então eu vou deixar o link também no comentário fixado aqui embaixo. Se você também quiser apoiar o nosso trabalho, tem um link do nosso Apoia-se, todos os links estão no comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti